FAIXA 26 CAPÍTULO 23 MELINDRES Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama, agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. FAIXA 27 CAPÍTULO 24 DESEJOS Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar a sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Faixa 28 Capítulo 25 Preocupações Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Faixa 29 Capítulo 26 Em torno da felicidade Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Faixa 30 Capítulo 27 Perante os outros Nunca desestime a importância dos outros Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Agradecimentos a todos os outros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto